Estamos quase chegando ao final da entrega do troféu Arte Opinião TV Leia Chirretópolis. Vocês estão vendo o nível dos nossos homenageados, como é gratificante podemos entender e mostrar como o nosso leste veneiro é pródigo de grandes personalidades. Por isso mesmo eu os convido a assistir até o final agora, ou seja, mais um bloco até o finalzinho dos homenageados. E depois do intervalo a gente vai voltar para mostrar a beleza da festa com a belíssima apresentação também da banda feira. Então vamos continuar com os homenageados e já estamos finalizando. Senhoras e senhores Troféu Arte Opinião TV Leste Rede Record A maior festa de homenagens do leste mineiro Procederemos agora a entrega do troféu Arte Opinião TV Leste Rede Record Aos homenageados desta noite Dércio Beltrame Rocha presta assessoria tributária para várias prefeituras e empresas do nosso leste mineiro Sempre faltando o seu conhecimento ao bom senso de assessorar iniciativas e resoluções que podem transformar o presente e o futuro De grandes empresas e instituições como excelente empreendedor E além de tudo, a ATR Assessoria deu a vida a ATR Concursos Administrando concursos em todo o Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vanderlei é prefeito municipal de São Félix de Minas, cidade vizinha do nosso leste mineiro. O nosso homenageado está no seu segundo mandato como prefeito, sempre investindo na saúde do seu município, proporcionando ao seu povo o apoio do Cisdoce. E as festas de São Félix de Minas recebem o maior apoio do prefeito Vanderlei, que acredita na alegria e na qualidade de vida de sua gente. Vanderlei também é educador. Vander Araújo. Cirurgião plástico dos mais conceituados em Governador Valadares, onde atua há cerca de três décadas. Vander Araújo associa as técnicas modernas de cirurgia plástica aos tratamentos estéticos que antecedem e dão sequências aos procedimentos cirúrgicos que ele cuidadosamente planeja. istos concretos em Governador Valadares, onde atua HERE? O Eliton Silveira, de Oliveira Braga. Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, o nosso homenageado foi presidente da Cooperativa Agropecuária de Governador Valadares, onde marcou a sua trajetória de gestor. Atualmente preside a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, onde está traçando novos rumos para sua representatividade empresarial e política. Em abril, a Associação vai promover a Expoleste 2012, com novas propostas e da maior mostra empresarial do leste mineiro. Wagner Leão. Jovem empresário e empreendedor, proprietário do grupo Parque Veículos, concessionária das marcas EFA, Sherry, Lifan em Goiães. Dias, aliás, essas concessionárias estão distribuídas entre Goiães e no Vale do Aço. e brevemente inaugurando a mais nova concessionária na cidade de Governador Valadares. Dias, aliás, essas concessionárias estão distribuídas entre Goiães e no Vale do Aço. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, o Sistema Leste de Comunicação, TV Leste e Rede Record, e o programa Arte Opinião agradece a todos pela presença.